Voltamos e abrimos espaço agora no Nesp Notícias para repercutir o caótico cenário da política nacional. Desde que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de 83 inquéritos contra políticos de foro privilegiado, os possíveis investigados não param de se mobilizar para tentar se livrar das punições. Os documentos encaminhados por Janot ao STF devem chegar amanhã às mãos ao gabinete do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin. Sobre esse assunto, vamos conversar com a professora da Unesp, cientista política Maria Tereza Kerbaui. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa noite, obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês novamente. Boa noite. Professora, essa lista dos delatados pelos executivos da Odebrecht, ela ainda está sob sigilo, mas a imprensa já vazou vários nomes, como já se esperava tem nomes do PT, muitos do PMDB, alguns caciques do PSDB e especialistas se dividem. Será que esses políticos serão varridos do cenário nacional? A senhora acredita que haverá punição no STF contra esses nomes? Acho que haverá punição. Acho que, neste momento, há toda uma exigência da sociedade, uma exigência das lideranças principais, jurídicas principalmente, de que haja uma punição. Mas o Judiciário e o Supremo é um pouco lento nessas questões. Então, não se prevê um julgamento mais rápido e uma punição mais rápida. Provavelmente, até as eleições de 2018, muita gente que está na lista não terá ainda tido o seu julgamento. Vão se levar anos, então, para que sejam julgados todos esses nomes? Tem o caso do Renan Calheiros, que tem um processo lá há seis, sete anos, enfim, vários outros que estão esperando o julgamento. Se fosse na instância do Ministério Público e no Paraná, isso tem sido mais rápido. Mas, como esses políticos, eles têm foro privilegiado, devem ser julgados pelo Supremo, eu acredito que isso deva ser mais lento um pouco. Não que não tenha punição, mas acho que deve ser mais lenta. Nunca o Congresso Nacional esteve tão descolado dos interesses da sociedade. Todos esses políticos que sabem que estão com um nome nessa lista, estão envolvidos em escândalos de corrupção, estão se mobilizando e uma das propostas que eles têm é descriminalizar o Caixa 2. A senhora acredita que seja possível que isso aconteça? Olha, isso foi muito forte semana passada, quando a lista do Janot vazou e todo mundo começou a discutir. Havia uma proposta de anistia do Caixa 2, anistia da corrupção. Mas eu acredito que essa proposta, que seria encaminhada um projeto de lei no Congresso, para que isso fosse aprovado, ela já não é mais possível. E aí, por isso, os congressistas e os deputados e senadores partiram para uma nova medida, que seria a reforma política. Que a reforma política, ela cobriria, de alguma forma, essa anistia, digamos. Não seria uma medida de anistia, mas ela daria, como o processo seria longo, as pessoas teriam foro privilegiado a partir das eleições de 2018. Os coordenadores da Operação Lava Jato vieram ao público e falaram que anistia do Caixa 2 seria o fim da Lava Jato. E eles falam que a operação está, a todo momento, sob riscos, por causa dessas possibilidades desses congressistas votarem projetos a toque de caixa que ameaçariam a operação. A senhora acredita que a população nas ruas pressionando seria a melhor forma de garantir a Lava Jato? Olha, eu acho que tem a pressão da população, dos movimentos populares, parece que vai ter uma movimentação agora, mas no final de março, novamente. Neste fim de semana. É, este fim de semana. Tem a pressão da mídia é muito forte, das redes sociais. Então, você tem vários setores que pressionam os deputados para que não ajam na calada da noite, como se pensou em fazer uma legislação para a anistia do Caixa 2. Nessa lista desses nomes que já foram vazados, tem nomes de ministros, os presidentes das casas legislativas, muitos deputados, senadores. E eles, mesmo envolvidos nessas denúncias de corrupção, eles tentam votar a toque de caixa reformas importantíssimas para o país, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que é a principal bandeira do governo Temer. Eles teriam legitimidade, na sua visão, nesse momento, para fazer reformas que têm um impacto tão direto na vida dos brasileiros? Olha, nesse momento não. Acredito, inclusive, que a reforma da Previdência, que tinha uma previsão para andar rapidamente no Congresso, a previsão é que não saia antes do meio do ano, e hoje eu já vi uma outra previsão que seria para o final do ano. Então, neste momento, o Congresso não tem condições de votar a reforma da Previdência. A reforma trabalhista, eu acho que é mais difícil de passar do que a reforma da Previdência. Eu acredito que a reforma da Previdência vai passar não com a proposta encaminhada pelo governo, deve haver alguns ajustes, inclusive em relação à idade mínima para aposentadoria, o tempo de trabalho, deve haver alguns ajustes, eu acho que ela passa. Volto a insistir, não com a proposta que o governo mandou, e acho que o Temer já declarou isso que ele sabe que a proposta vai sofrer mudanças, inclusive porque os deputados e os senadores estão de olho na eleição de 2018. Então, eles olham para o que o governo precisa e para aquilo que eles precisam para se reeleger em 2018. Então, acho que nesse momento nós temos uma crise de legitimidade muito forte do Congresso e eles não teriam condições de aprovar isso agora. E falando no que eles precisam para se eleger, a senhora já citou a discussão da reforma política. Eles querem fazer uma reforma política e uma das propostas surgidas é do voto em lista fechada. O que seria esse voto, professora? De que forma esses políticos que já estão lá seriam favorecidos? O voto em lista fechada é uma lista montada pelo partido. Você vota no partido e, de acordo com a votação que o partido teve, você elege a classificação, o partido faz uma classificação dos partidos, ordena os deputados e seriam aqueles que seriam eleitos de acordo com a votação do partido. Só que a proposta, e pelo menos é o boato que corre, é que aqueles que já estão com mandato teriam privilégio na lista. Seriam os primeiros a serem indicados. Então, é por isso que, aparentemente, isso indica uma tentativa de dar foro privilegiado de novo para essas pessoas que estão livradas da condenação de um caixa 2 ou de corrupção que estão na lista do Janot. Tá certo, professora. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Obrigada.